Olá, no ar o repórter NBR. Já passam de 4 milhões os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. O Ministro da Educação comentou as principais novidades no Enem deste ano. O Enem deste ano tem várias novidades, inclusive mais segurança, com prova identificada para cada estudante que fará o Enem em 2017 e também a aplicação da prova em dois domingos, o que dará mais tranquilidade aos jovens, menos sufoco, portanto, e um ambiente muito mais positivo para os jovens do Brasil que farão o Enem em 2017. Então, corram até sexta-feira, dia 19, o prazo está aí se encerrando e é preciso você agilizar para não deixar para o último momento. Pois é, está dado o recado, como disse o Ministro, as inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 19 de maio. Os candidatos devem pagar a taxa de inscrição até o dia 24 de maio. Mais informações no site do Inep. Falta um mês para a Receita Federal liberar o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física em 2017. Mas é importante ficar alerta. Tentativas de fraude eletrônica envolvendo o nome da instituição continuam sendo feitas. As mensagens, conhecidas como phishing, utilizam indevidamente nomes e timbres oficiais para iludir as pessoas. Apresentam telas no computador que misturam instruções verdadeiras e falsas, na tentativa de obter ilegalmente informações fiscais, cadastrais e, principalmente, financeiras. Os links nessas mensagens costumam ser a porta de entrada para vírus nos equipamentos. A única forma de comunicação eletrônica com o contribuinte é por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ECAQ, localizado na página da Receita Federal na internet. E está disponível na internet uma cartilha que traz todas as informações sobre a reforma da Previdência. Essa cartilha informa o que muda e mostra que a reforma trará mais igualdade e acabará com privilégios. O material explica ainda como vai ficar a aposentadoria de políticos, professores, policiais e trabalhadores rurais. O texto traz também mudanças na pensão por morte e informações sobre a aposentadoria de pessoas com deficiência. Para acessar a cartilha, basta acessar o Portal Brasil. A reforma da Previdência ainda será votada em dois turnos pelo Plenário da Câmara e somente depois segue para a apreciação do Senado Federal. O monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas indica que a atividade econômica do primeiro trimestre cresceu 1,19%, quando comparado ao quarto trimestre de 2016. É a primeira taxa positiva após oito trimestres consecutivos negativos. Na última segunda-feira, o Banco Central já havia sinalizado que a economia brasileira voltou a crescer no primeiro trimestre do ano. O Índice de Atividade Econômica, IBC-BR, divulgado pelo Banco Central, registrou um crescimento de 1,12% de janeiro a março deste ano, na comparação com o trimestre anterior. Esse índice é uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto. Quais as histórias que os nossos museus estão contando? Por todo lugar, o público conversa e convive com o passado e presente. Na Semana Nacional dos Museus, a programação do Museu da Vida, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, dialoga com todas as idades. André, troca meu leite e não feche os livros. A vida do físico Galileu Galilei, contada em uma peça que interage com o público sobre ciência e regimes autoritários. A atração faz parte da programação especial da Fiocruz, em homenagem à Semana Nacional do Museu, e revela a história do homem que revolucionou o mundo da ciência. Na época, a religião tinha esse poder muito forte diante do Estado, da sociedade. O Galileu vem questionar um problema que já foi apontado por Copérnico, que a Terra não seria o centro do Universo, seria o Sol. A gente, quando coloca essa peça dentro da Fiocruz, dentro do Museu da Vida, a gente faz alertar para alguns pensamentos dogmatizadores que existem hoje em dia. Este ano, o desafio da Semana Nacional do Museu é dizer o indizível. Na Fiocruz, várias atividades acontecem no Museu da Vida e recebem pessoas de todas as idades para mostrar um lado diferente da ciência. O coordenador de visitação do museu diz que a ideia é trazer debates sobre temas atuais e controversos, pouco abordados nesses espaços. Um momento, uma oportunidade que nós estamos tendo de trazer esses debates que normalmente não se faz ao longo do ano, ao longo dos outros eventos, e discutir com a sociedade. Aqui nessa sala, a gente pode aprender um pouco mais sobre o cérebro, desde sua formação até o estágio final. Tudo isso para falar de um assunto muito importante, a microcefalia. Microcefalia é como uma criança nasce com uma cabeça menor do que a da gente. Aqui a gente está tentando popularizar o conceito de microcefalia como uma epidemia que está associada ao vírus da Zika, segundo os últimos resultados das pesquisas aqui da Fiocruz. Gabriele aprendeu que o Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, mas aprendeu também que a doença pode ser prevenida. Não deixar a água parada, colocar a garrafa de cabeça para baixo e tampar a água do vasa das plantas. A programação especial do Museu da Vida vai funcionar das terças-feiras aos sábados até o mês de julho. A visitação é de graça. Vale a pena, viu? A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.